Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eu Zilei do Sítio Pessoal, o que nós vamos fazer hoje? Tô aqui com a nossa rede Ainda não dei finela, tô usando ainda Pra nós fazer os vídeos O que nós vamos fazer, pessoal? Aqui, ó, eu coloquei essa quirera aqui E vou colocar a rede armada Mais ou menos aqui, assim, pessoal E vou deixar gravando Pra ver o que nós vamos pegar Aí tá meio ruim de passarinho agora Porque tem muita semente A geada bateu, secou o capim E a semente tá sequinha no chão E eles tão tudo espalhado por aí Comendo, aí não tão se focando num lugar só Mas vamos ver o que a gente consegue pegar, beleza? Eu vou armar aqui e vou deixar gravando Pra nós pegar a captura ao vivo, beleza? Vou colocar ela aqui, vocês acompanham Como nós colocamos Eu vou colocar Sérgio, fazendo arte, como sempre, né? Aqui tá bom, eu acho Na sombra Na sombra tá gravando pra mim, né, na sombra? É Pode ser aqui Vamos ver Eu vou desenrolando ela, ó Ela fica na taquara já Aí nós vamos desenrolando Taquara, bambu Não sei como vocês conhecem isso aqui Ó pessoal, que é enrolado Aí quando é pra colocar no outro lugar Ele vai desenrolando Ó aí Na sombra dando aquela mão pra mim Pessoal, quem não viu ainda Vai lá no canal do Na sombra Que ele pegou Um casal de trinca-ferro Coisa mais linda, não é, Na sombra? É Eu vou deixar no link aí O primeiro comentário E na descrição Pra vocês ir lá ver esse vídeo Um casal muito bonito Um trinca-ferro A feima é bem verdinha E um macho quase preto, pessoal Bem diferente assim Aham Coisa mais linda Mas dá uma passadinha lá no canal dele, né? Aqui nós vamos lá E deixa bem esticado É, a distância tá bem boa Né? Acho que vou deixar aqui Acho que vai dar certo E aí, ó Estou muito frio Tomei com banhada aqui Sério? Aham Posso Tá bom Agora Vamos abaixar aqui Vamos lá no outro lado Vai gravando Vou gravando Aí, pessoal Tem essa cordinha aqui, ó Que serve pra mim armar Quer ir mais longe? Pra mostrar Mais assim, ó Ó Eu coloco Puxo ela Coloca onde eu quero Dá uma puxadinha Coloca onde eu quero Dá uma puxadinha Deixa na altura A altura eu acho que é mais ou menos Aqui mesmo Vou lá na outra ponta agora Fazer o mesmo que eu fiz aqui Tá muito corrido pra mim, pessoal Eu nem tô colocando o tanto Que eu devia de vídeo pra vocês Mas Em breve vai ter vídeo bom aí Eu tava no mato lá No último vídeo Na cabaninha lá Esperando pegar o passarinho E uma putinha passou do meu lado, pessoal Hoje eu vou lá Hoje eu vou lá colocar um abacaxi Pra ver se ela fica De boa Senão a gente consegue pegar ela Aí, depois que eu coloquei Eu dou uma girada nela Pra esticar bem O barbante Ficar bem retinha Vai ficar boa na sombra? Tá Pessoal, eu quero bastante like nesse vídeo aí, pessoal Bastante like Pra gente continuar gravando É, não se esqueça de dar o like E se inscrever também Que ajuda bastante Ah, sim Acho que tu vai ter que trazer mais que ela Depois na sombra É Beleza? Deixa eu mostrar ali pro pessoal Aí, pessoal Vocês não conseguem ver Mas a rede tá aí, ó Agora eu vou deixar armadinha Quer dizer Eu vou deixar armado o celular, né? Pra ver a hora que bate Beleza? Então, pessoal Primeiro que vai bater, ó Um passou por baixo Ele tá comendo aqui no chão É um sem aço frade Ele vai voando Do chão E vai bater na rede daqui pra lá, ó Bateu Vou colocar em zoom aí Pra vocês verem melhor, ó O exato momento Agora Quer ver? Ó Bateu e ficou Aí, ó O Luan veio trazer o milho Que eu tinha combinado com ele E ele viu o passarinho lá, ó Aí Deu uma olhadinha Viu que o passarinho era Ele e o Charlie Aí ele foi ali Colocar a quireira no chão Que tava precisando demais E o Charlie ficou lá latindo pro passarinho Ó lá Se fosse mais baixo o Charlie pegava Sem vergonha Ó O Luan chamou ele Ele não foi O Luan vai ter que ir lá Chamar ele Veja só Brigou com o Charlie Agora ele vai embora Vamos chamar Então, pessoal Primeiro que bateu aí, ó Um sem açufrado Vamos ver qual lado Primeira coisa, pessoal Pra descobrir qual lado Que ele entrou Eu já descobri Foi por aqui, ó Vamos lá Vamos tirar Né, Nathana? É Um sem açufrado, pessoal Ele é muito bonito Vou mostrar pra vocês No detalhe Eu nunca peguei um na mão Pra mostrar pra vocês Vai ser a primeira vez Tamo com sorte Opa Quase escapou Ele vai escapar Mas não é agora ainda Primeiro eu quero mostrar pra vocês Primeira coisa É tirar o pezinho, pessoal Tirou o pezinho dele Tá bem enrolado Esse aqui caprichou O pezinho Aí Agora o resto sai O resto sai Puxando aqui, ó Ó Cabecinha saiu Faltazinha Foi Vou mostrar pra vocês Como é lindo esse pássaro, pessoal Tá pegando aí na sombra Tá Ó Ele se arrepia Ele tem a manchinha Vermelha No centro da cabeça E branco E preto Ele é muito bonito A cara preta Pessoal Eu conheço Como sem açufrade Ó Tá na muda A pena tá bem frouxa Sem açufrade Porém Se vocês conhecem Por outro nome, pessoal Vocês Falem aí na descrição Por favor A gente aprende muita coisa Aí com vocês Na descrição E cada estado É um nome, né Eu conheço por sem açufrade Pode ser outra coisa Ó É a pena Como tá bem solta, pessoal Tá acabando a muda E o peito é quase roxo, pessoal Quase roxo Vamos Soltar ele agora Corpo pra vida E agora, pessoal Mais um passarinho Vai bater Notem Ó lá Foi Eu bati palma Eu bati palma Ele voou e bateu Olha, pessoal Que bateu agora Vem cá, ferro Vamos tirar ele Primeiro pézinho Do bicho Aí Aí só puxar Que sai a asinha Bonito, bicho, velho É Aí Fica ferrão Não sei se é macho Não sei se é fêmea Mas tá aí Marronzinho embaixo Verde em cima Vamos fazer A soltura Do bicho Cargar meu dedo Senão ele não vai Olha pra ver Arrumar aqui Vamos ver se vai pegar outro E dessa vez, pessoal Vai ser um TIEC Vai pegar Ele mergulha com tudo Vou colocar no zoom Câmera lenta Olha só Vejam Observe Em instantes Ele vai vir Da esquerda pra direita Da direita pra esquerda E vai mergulhar Com tudo na rede Câmera lenta Vocês vão poder observar bem Veja Olha só Até bonita Essa captura Aí pegou aí Desceu o rufo Na bolsa E ele ficou preso Essa não tinha chance Ele mergulhou com tudo Então pessoal Vamos ver o que pegou agora Aí ó Dois tico-tico E um tia preto Vou mostrar pra vocês o tia preto Eu acho que eu nunca mostrei também Vou mostrar agora Pera aí Esse também morde bastante Mas não tem problema Morde não né Bica Bilisca Sei lá Tia preto Vocês conhecem o tia preto pessoal Vou mostrar pra vocês Tirar o pezinho dele aqui Essa rede aqui é muito boa pessoal É uma rede resistente Olha como foi fácil tirar o tia Também a gente tá aqui do ladinho Bate a gente já Já vem tirar Não deixa muito tempo Olha que bonito que ele é Embaixo da asa Branco Deixa eu mudar aqui Embaixo da asa branco Ele é tão preto Que parece ser azulado pessoal Deixa eu virar aqui Olha aí ó Que lindo que ele é Detalhe pra cabeça Embaixo da pena Quando ele vai Galar a fêmea Quando ele vai Procriar Atrair a atenção da fêmea Ele arrepia esse tupete aqui Ou quando ele tá bravo Eu já mostrei Aí fica lá Já mostrou no teu canal Já mostrei Pois é ó Aí Esse é o tia preto Canta bastante também pessoal Esse passarinho é um passarinho Que canta bem Esse é o macho É o tia preto Quando ele tá novinho Ele é pardo da mesma cor da fêmea Vermelhado Mas quando tá adulto Esse aqui tá bem adulto Com a pena bem trocada Tá muito bonito o bicho velho É Aí ó Vamos combinar uma coisa Eu solto e tu fala Foi pra vir Vamos ver esse aqui Um tico tico Você já conhece bastante Aqui no canal É claro que ele ia bater Né pessoal Vamos tirar ele aqui É Vamos tirar ele Pera aí A perninha ainda tá aqui Deixa eu tirar esse último Esse último Tiozinho aqui da perna dele Como é que tu colocou a perna assim? Tico tico Eu que tô mole Tá quase saindo Tico tico fêmea pessoal Fêmea? Fêmea Vou falar porque que eu sei que é fêmea Eu sei que é fêmea pessoal Porque essa argola dele laranjada aqui ó É clarinha E como já não tem mais filhotinha essa época É uma fêmea Tico tico fêmea E foi pra vir Pegando aquele cachorro Para de correr Eu solto o passarinho E o Thiago vai atrás Ó Outro tico tico Vamos ver O macho fêmea Ainda não sei Só um pouquinho Todo vídeo de armadilha Tu sempre pega Alguém tico tico Sempre Sempre é Porque tem muito aqui né E canta bonito esse bicho Ó Esse é o contrário do outro Não sei se no celular Dá pra ver Porque a diferença é sutil Tá pessoal Mas esse é um macho Macho porque Aqui é mais laranjado Mais intenso ó É um laranjado Mais forte E aqui um preto Mais forte também Então esse é macho Provavelmente era um casal É Vamos soltar o bichinho Oi pai pai É uma parte legal Soltar pessoal Eu gosto Agora pessoal Vou deixar armado aqui Vou ali olhar o feijão Que eu deixei no fogo Nós estamos lá de casa Vou dar uma olhada no feijão É a Nauta vai pro mundo de alho Você tem que ficar cuidando do feijão Cuidando dos meninos Então é isso aí Eu vou lá olhar o feijão Se não queima E vou levar o celular Pra ver alguma mensagem dela Alguma coisa Depois já volta aqui a olhar Coito de 10 minutos Vou deixar armado aqui Vamos lá nós fomos? Vamos E eu tenho que arrumar nós fomos Ainda pra escola Pior que é né Pessoal Veja o tanto que bateu agora Pessoal Deixa eu ver aqui Contar a vocês Um, dois, três, quatro Cinco, seis Sete tico-tico Um canário E um tico-tico da taquara Vamos começar Pelo Tico-tico da taquara Que sempre mostro Que sempre mostro também Mas hoje nós vamos pegar ele na mão Eu acho que é a primeira vez Eu acho que é a primeira vez também Que vamos pegar um tico-tico da taquara na mão Pra mostrar pra vocês Veja só Tirando A técnica de tirar Todo mundo já sabe Primeiro pezinho A rede pessoal É uma das formas mais práticas e fáceis de pegar pássaro Porém pessoal Tem que ser consciente Tem que armar Tem que ficar olhando Tem que tirar rapidinho Não pode deixar na rede muito tempo Que judia estressa o animal E nunca Nunca fazer captura Pra prender os bichinhos pessoal Tá aqui ó Vou tentar segurar pro pezinho Que é melhor de mostrar pra vocês Aí calma neguinho Ele é laranjadinho Com partes brancas A cabeça Lembra a cabeça de um trinca-ferro Claro que ele não tem a força do trinca-ferro A asa marronzinha Vamos fazer a soltura do bichinho Foi pra vida o primeiro Vamos aqui Pra esse tico-tico Podinha pessoal Canta a noite toda Macho Bem escuro e laranjado Foi pra vida Quase voltou pra rede Esse aqui pegou pelo lado de lá Sempre tem que descobrir o lado que ele entrou Que é melhor de tirar Aqui Isso Foi pra vida Foi pra vida Vamos ver outro Vamos ver esse canado Do lado de lá Canado pro lado de cá Fêmea Essa é uma fêmea E Foi pra vida Vamos ver esse Do lado de lá Aí Isso Prontinho Prontinho Tá na mão Machão Por isso Tava brabo Cabeça preta Pescoço bem laranjado E Foi pra vida Esse aqui Outra Outra Foi Uma seminha Foi pra vida Beleza pessoal Pegamos um punhado bom Vamos deixar mais um pouquinho Ver se a gente pega alguma coisa Diferente Então pessoal Pegou mais quatro Três canários Três canários E Um tico-tico Ó Tem um escapando aqui Ó Vamos ver se vai pegar ele primeiro Aqui ó Nos detalhes Tava só na asinha pessoal Ó Fiz uma caquinha Porquinha Vamos tirar aqui Só na asinha Mas tava bem pego Um canário Uma feminha Aí Que bonitinha Olha pra vida Agora Vamos tirar Esse Canário aqui Entrei na frente O Luan foi pra escola Minha mulher que tá gravando pra mim Deu tudo certo Hoje lá no Hemodiales Ela tá bem Aí como Não tinha quem vir Tirar aqui pra nós Gravar Ela veio Deixa eu ver se consigo Tirar aqui Pessoal Esse aqui sim Roscou bem Sai Foi Deixa eu mostrar pra vocês aí Ó Ele é um amarelo Bem clarinho Bem vivinho Vamos soltar ele Oi pra vida Traz canário aqui de cima Tá bem Enroscado também Calma 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 Já vai Rapidinho Tu vai Vai sair fora Tá bravo Calma Você é do Paraná Bicho Véio Do Paraná Brabo Foi também Foi rápido Achei que esse mais demorado Foi pra vida Ficou Foi pena Agora vamos tirar esse tico-tico aqui Ele entrou pelo lado de lá Pessoal Pego ele por lá Opa Pelo rabo não Pelo pezinho E trago pra fora Uma asa foi Foi uma asa Vai a cabeça Se for outra cabeça Foi a asa É um macho Mas é tu Rapaz Deu trabalho pra lá Agora ele vai Foi pra vida Beleza então pessoal Vou tirar a rede Fez o que tinha que ser feito Mostrei pra vocês Beleza Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam daquele like Valeu Um abraço E até a próxima Vou tirando aqui Você já viu colocando Não precisa Abração Então Obrigado.